E a segunda da lista é a Cosmos. E agora a gente vai ver um vídeo de uma entrevista do canal Altcoin Daily, que é um dos maiores canais sobre cripto do YouTube e referência para o MFFTV, com outro canal, o CoinBureau, e eles falam sobre a Cosmos. E esse vídeo do Vitalik falando que respeita a Cosmos como projeto. Obrigado.